Temos dito aqui que o mundo está em perigo. A última vez que o mundo esteve em uma situação tão perigosa, eu acho, foi... Eu tinha um aninho. Foi em 1962. Eu sei que parece que eu nasci em 1982, mas foi em 1962. Nesse resto, nunca estivemos em uma situação tão perigosa. E quando vem uma declaração como essa, a gente se dá conta de como é que certas figuras deletérias fazem a escolha pelo caos. Pensando na sua própria carreira só e na sua própria história só. E no caso desse senhor, esse livrar da cadeia, que é o Netanyahu, que usa o horror promovido pelo ataque terrorista do Hamas, pelos terroristas do Hamas, com quem o seu governo manteve relação cordial, usa aquilo para tentar esconder os próprios crimes. E olha o que ele falou agora, vai. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta quinta-feira que comunicou aos Estados Unidos que rejeita a criação de um Estado palestino em qualquer cenário pós-guerra, declarando que só concordará com um acordo que conceda a Israel o controle de segurança sobre toda a faixa de Gaza. A declaração ocorre após a informação de que países árabes já teriam discutido com Washington, uma iniciativa que teria por objetivo encerrar o conflito com a condição da solução de dois Estados, algo também defendido pelos Estados Unidos, sendo um contundente ponto de divergência com Israel, seu aliado de longa data. Aliás, o Antony Blinken, ontem, em Davos, falou que a criação do Estado palestino era o caminho, ele usou essa expressão, para a maior segurança do próprio Estado de Israel. E não? E não é isso que foi originalmente decidido, que eram dois Estados? Aí diz o Netanyahu, ah-ah, não é não. Ele promove assentamentos na Cisjordânia, desmoraliza a autoridade nacional palestina, como vive apontando Thomas Friedman, que também estava lá em Davos, fortaleceu posições do Hamas, e agora diz, não tem segundo Estado. Ele falou, mas vai, vai lá. Sim, ele disse o seguinte aos jornalistas, E acrescentou, continuaremos a lutar com toda a força até alcançarmos todos os nossos objetivos, o retorno de todos os nossos reféns. E repito, apenas a pressão militar levará à libertação deles, a eliminação do Hamas, e a certeza de que Gaza nunca representará novamente uma ameaça para Israel. Traduzo, nunca haverá um Estado palestino, nunca haverá qualquer forma de autonomia aos palestinos, nós continuaremos a levar essa política, e se preciso, nós esvaziamos Gaza, colonizamos Gaza, assim como a gente faz com a Cisjordânia, e acabou. É isso. Ah, então você está justificando o ataque do Hamas. Não, que eu não sou esse tipo de gente. Quem está usando a morte de 1.200 israelenses para conseguir ainda mais poder, o nome desta pessoa é Benjamin Netanyahu. E eu acho lamentável, aí sim, que entidades judaicas, sob o pretexto de que estamos sob guerra, não sei o quê, não pensem que existem limites éticos para um governo israelense, e existem limites éticos mesmo para governos que estão em guerra. E aí apareceu uma reportagem que não foi na Cisjordânia, que apareceu essa reportagem na Cisjordânia, que ainda tem palestino. Não foi em País Árabe, foi uma reportagem que surgiu na imprensa israelense. Gravíssima. Presta atenção nisso aqui. Eu insisto. Pode até demorar. Eu posso até estar bem mais velhinho. Mas Netanyahu ainda vai para a cadeia. E não só para a corrupção. Vai lá. Aí. As suspeitas de que o exército de Israel usou um controverso procedimento militar que pode ter provocado a morte de civis durante os ataques terroristas do Hamas ganharam um novo ímpeto. O motivo é uma investigação do jornal israelense Yediot Aronot, publicada na última sexta. Segundo ela, as forças do país podem ter aplicado o chamado protocolo Hannibal. Banido em 2016 em situações que envolviam cidadãos que não integravam o exército na manhã daquele 7 de outubro. A diretiva buscava evitar a captura de soldados israelenses por tropas inimigas a qualquer custo, mesmo que isso prejudique as próprias forças de Tel Aviv. A depender da interpretação, isso significaria inclusive a morte de militares sequestrados. Além de mencionar falhas no sistema de comando de Israel e falta de comunicação generalizada em meio aos ataques, o Yediot Aronot diz na reportagem, com base em depoimentos colhidos, que o exército ordenou que o retorno de terroristas à faixa de Gaza fosse impedido a qualquer custo. Isso pode ter sido interpretado como uma carta branca para abrir fogo contra veículos rumo ao território palestino, mesmo havendo a possibilidade de que os carros levassem civis. Olha, isso é muito sério, porque nós estamos falando de ações que de forma deliberada correm o risco de eliminar civis. O jornal afirma que o comando foi enviado a todas as unidades militares, segundo ele, ainda que o nome Hannibal não tenha sido mencionado, a diretriz põe em dúvida as garantias do exército de que o protocolo foi de fato extinto oito anos atrás. O Yediot Aronot cita um caso que aconteceu entre os assentamentos de Otaf, no sul de Israel, e a faixa de Gaza. Naquele trecho, cerca de 70 veículos foram alvejados por tropas israelenses em 7 de outubro em um ataque provavelmente realizado por um helicóptero. A ofensiva teria matado mil combatentes palestinos, mas não se sabe quantos reféns também morreram em consequência dessa operação, diz a reportagem. Questionado pelo jornal, o exército de Israel ressaltou que o momento atual é de guerra. Disse o seguinte, as forças de defesa de Israel conduzirão uma investigação detalhada e aprofundada sobre o assunto para esclarecer os detalhes quando a situação operacional permitir e publicará as descobertas ao público. Meu silêncio eloquente. Olha o bem, Larissa! O que é que se fez do famoso não? Não aconteceu. Não, essa ordem não aconteceu. Como é que é? Nós temos que investigar se se deu a ordem de disparar contra veículos que carregavam reféns? Ouçam o que Titio está dizendo. Ouçam o que Titio está dizendo. Netanyahu terminará seus dias na cadeia e com uma pena muito grande pelo crime de corrupção e pelos crimes de guerra não contra os palestinos mas contra os próprios israelenses. Na prática, ainda que o nome da imputação seja outro. Porque eu insisto, aqui bastaria ter dito não. E não se disse. Vocês estão aí com a questão da prisão dos jornalistas? Chegou a vocês? Sim. Então, e depois fica no mesmo bloco, viu, PH e Augusto? Vai lá. Pela primeira vez na história, Israel está entre os países que mais prendem jornalistas no mundo a ponto censo do Comitê de Proteção a Jornalistas divulgado nessa quinta. O país aparece na sexta posição do ranking empatado com Irã e atrás de China, Mianmar, Belarus, Rússia e Vietnã, respectivamente. Segundo a organização, que desde 1992 monitora ataques contra a imprensa global ao todo 320 jornalistas foram encarcerados no ano passado em função da própria atividade o segundo maior nível desde o início da série histórica. acho que isso acaba dizendo muita coisa e não diz coisa boa. Eu tenho dito tenho amigos judeus que obviamente discordam desta condução da guerra e eles sabem que eu considero que aquilo que aconteceu eu considero o óbvio aquilo que aconteceu foi um ataque terrorista detestável mas é preciso que se considere o que o governo de Netanyahu está fazendo com a própria reputação de Israel e com a nação israelense e com a causa israelense não se pode permitir voltando a uma máxima conhecida que um mau rei acabe espalhando os seus males e os seus malefícios para toda uma população o que está em curso também é um desastre reputacional que não se resolve só com proselitismo é preciso também que se diga ao governo de Israel isso não e infelizmente não está sendo dito por quase ninguém há sim uma opinião pública crítica em Israel mas infelizmente no resto do mundo há um endosso a um governo obviamente irresponsável é isso aí uma informação adicional rei dos 17 jornalistas presos em Israel no ano passado nenhum era israelense todos eles palestinos sim claro